E fala galera aqui é o Veni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem novidades, hoje eu vou mostrar pra vocês bastante coisa Já peço desculpas também pro vídeo tá saindo meio tarde, tive que resolver uns problemas, mas agora estou de volta pra trazer vídeo pra vocês Então só peço que se você for novo se inscreve no canal, deixa seu like e galera não esquece de me seguir no Instagram que é Free Fire Plus Que lá eu trago mais novidades pra vocês e agora sim vamos pro vídeo Hoje no servidor do Brasil não chegou muita coisa assim, mas chegou aí o 3 da vez tá, eu já mostrei o evento ontem pra vocês então só vou revisar aqui o que chegou né Então é aquele evento que você gira né e se cair é uma sequência de coisas né, então se chegar a sequência de 3 coisas iguais você acaba ganhando o prêmio que está dizendo tá Se for a skin aí sombra branca aí você consegue a skin né, sombra branca, o anjo azul, também chegou outras coisas aí Tem emote, tem o pet shiba pra você ganhar também e tem recompensas de giros né, que com 10 giros você ganha uma coisa, acho que 30 também né e 50 Então o evento é bem simples, só que é bem difícil de conseguir os diamantes, se você está se perguntando se é fácil ganhar os 999 diamantes, não é tá Hoje também chegou o desconto no arma royale, só que ele tá bugado galera, porque o desconto tá lá, mas tá dizendo que a chance tá duplicada, mas não está dizendo que a chance tá duplicada dentro do arma royale tá Porque geralmente fica escrito 100% né, que no caso duplicou a chance de você conseguir arma, então se você quer girar não gire tá, porque por enquanto o evento tá bugado tá Hoje também foi a volta do short preto e dourado, então se você não comprou ainda e quer comprar, tá lá na loja por 599 diamantes, tá até popular já, então as pessoas já estão comprando bastante o short Então se você queria comprar, tá aí na loja, é claro, 599 diamantes é muita coisa né, mas acho que são essas as principais coisas que chegaram hoje no servidor brasileiro Dando uma olhadinha rápida aí no calendário da semana do servidor de Latam, vou falar aí as principais coisas que vão chegar lá Então como vocês estão vendo ali na sexta-feira, vai chegar o evento do Griffin da M4O1, tá, pra quem não lembra, ela foi do modo confronto Então pra você, você tinha que pegar o token dos vencedores pra trocar por ela há muitos meses atrás E dessa vez ela voltou em um novo web-evento que provavelmente chega no Brasil também E a calça angelical vai voltar e vai vir a bandana angelical No Brasil sem informações, tá galera, então quando chegar alguma coisa ainda sobre se a calça angelical vai voltar ainda, eu acho que não, tá, eu acho que não vai voltar aí por agora Mas no servidor de Latam tá voltando num evento Mas então, o que você acha? Deveria ou não voltar? Continuando as novidades, o evento Graftando vai voltar pra gente, como eu falei pra vocês As camisetas de time poderiam voltar no evento Graftando de novo E vai ser isso que vai acontecer, vai ser o evento Graftando, vai ser a mesma coisa que aconteceu da última vez Só que dessa vez tem outras coisas juntas Como vocês estão vendo, vai voltar a chuteira galera, é isso mesmo Então agora você vai poder conseguir as camisetas de time, os shorts deles também E também a chuteira, tá, então essa é a chuteira de bronze se eu não me engano Tem três chuteiras, a de bronze, a de prata e a de ouro E se eu não me engano é a de bronze que vai voltar, tá As camisetas de time é claro E uma nova caixa, sabe com o que galera? Com o pacote Jazz Clássico Que nunca veio no Brasil e agora vai vir num novo evento Já já eu explico isso pra vocês Só quero falar aqui que essa imagem é do Morfeu, tá, lá do Free Fire News Ele conseguiu entrar antecipadamente Então o evento vai chegar mesmo dia 5 como o Bak falou na live dele Mas então, eu também entrei antecipadamente há algumas horas atrás E o evento tava aberto Só que agora, alguns minutos atrás eu entrei e ele tá fechado Então a Garena fechou já o evento Então amanhã provavelmente vai tá aberto de novo E eu aviso vocês, tá Mas o evento tá bem legal E eu não recomendo muito entrar antecipadamente agora pra comprar Porque o evento ainda tá meio bugado, tá Pra uns tá chegando de um jeito E pra outros tá chegando de outro jeito, tá Pra mim não veio com a chuteira E veio só duas caixas de time Como vocês viram do Morfeu é quatro caixas de time Então é bom vocês esperarem quando o evento chegar Que ele já vai tá lá completo Eu espero, né E agora falando sobre o pacote Jazz de volta Ele vai tá no evento grafitando E talvez ele vai tá na loja ou algum outro evento Que eu vou mostrar pra vocês que é do dia das mães, galera É isso mesmo Então a caixa é te amo mãe Tá, como vocês tão vendo E dentro tem o pacote Jazz Clássico E se eu não me engano tem uns tokens também Que você vai usar no evento pra trocar também pelo Jazz Clássico Então você já, isso aconteceu em alguns eventos aqui no jogo já O do Coelho Guerreiro agora recentemente Foi assim também, como vocês sabem Tudo aí é permanente e juntamente com tokens, tá Como vocês tão vendo aí ele conseguiu os tokens Que é o Feliz Dia das Mães Aí você vai lá e troca os tokens Então é desse jeito que vai funcionar a vinda aí do Jazz Clássico Então pra você que sempre quis ter essa skin Ela vai vir aí pro jogo pra gente, tá bom? E lembrando que tá próximo o Dia das Mães, tá É dia 10 de maio Só que o evento ele chega antes, tá galera Então ele vai chegar mais ou menos Mais ou menos juntamente com o evento grafitando Que é dia 5 Então vamos lá, é só aguardar E eu tô no servidor do Oriente Médio Pra mostrar pra vocês várias coisas, galera De graça, tá Então você entrando aqui Tem a troca dos itens Vocês já tão vendo aí que tem bastante coisa de graça, né Então vou mostrar como que é Tem o Narciso, tá O pacote do Narciso de graça Tem essa parede de gelo Catástrofes Que é da próxima incubadora Como eu falei pra vocês, esse gelo Só que já tá chegando de graça nesse servidor, tá E ainda tem uma bandana de graça Bandana Cybernética Muito bonita essa bandana também É caveira dupla Que é essa prancha E ticket de diamante Você pode trocar 100 tickets de diamante Olha, tá dando 100 tickets de diamante Essa prancha de graça A bandana Uma skin de gelo, né A parede de gelo Catástrofes parece que está chegando Olha, bem legal, tá É bem diferente das outras que a gente já viu E o Narciso Mas bom, galera Esse evento eu não sei se vai chegar no Brasil, tá Eu espero mesmo Assim, esse evento não vai chegar no Brasil Mas eu tô falando as premiações dele, tá Não quer dizer que não tá no Brasil evento Que o Brasil não pode fazer um evento também Com alguma coisa Talvez no Dia das Mães Talvez um evento exclusivo só do Brasil Tipo alguma data aí do Brasil Ou alguma coisa que a Garena quer fazer Então eu espero aí que dê pra gente Alguma coisa interessante Como tá dando aqui nesse servidor, tá Comenta aí o que vocês acharam das novidades Mas foi esse mesmo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Mesmo eu demorando um pouquinho aí Pra trazer as novidades Desculpa de novo a minha demora Mas espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aí seu like Se você for novo, se inscreve no canal E não esquece de me seguir no Instagram Que é Free Fire Plus Que lembrando, né Tenho mais novidades pra vocês E agora sim Tchau, galera Tchau, tchau